Família de Neymar visita Helena filha de Neymar e Amanda Kimberly na maternidade? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Bruna Biancardi estourou o fofurometro na tarde da última quarta-feira, ao compartilhar um vídeo encantador da pequena Mavi e sua filha. Nos histórios de seu Instagram pessoal, ela compartilhou a pequena, de apenas oito meses, dando seus primeiros passos enquanto era segurada pelo braço por sua madrinha, Ana Carvalho. Mavi e gente sorria ao tentar alcançar sua mãe, que se afastava aos poucos da pequena para incentivá-la a continuar andando. Pois é pessoal, Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavi tentando andar. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, família de Neymar visita Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberly na maternidade. Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.